E aí pessoal, beleza? A gente tá aqui num barranco de rio, na fase das secas, então essa parte fica exposta, né? Que ela tá coberta com água na época das cheias. E olha que legal, esses buraquinhos aqui, quem faz normalmente são loricarídeos, são cascudos, né? Ou acariz. E depois outros peixes também colonizam, né? A gente vai dar um pulo aqui na água agora pra ver se a gente consegue filmar e mostrar pra vocês quem é que tá morando nesses buraquinhos aqui. Beleza? Vamos ver se vai ser um mergulho bom. Beleza? 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 Beleza Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí pessoal, então a gente fez um mergulho aqui E ao contrário do que eu estava imaginando Esses buraquinhos aqui, eles são feitos por platidoras Que é um doradídeo, é outra família, não é um cascudo A gente encontrou uma pecolte, né, que é um cascudo Só que a maioria dos buraquinhos que a gente viu que estava preenchido Era com platidoras, né, que é esse outro bagrinho aí Que é o Recorreco, né, Serra Negra, que o pessoal de Otamira chama E é muito interessante, cara, mas é bem legal, então, quando tem esses barrancos Cheios de buraco, vocês podem ter certeza que tem peixe dentro, né, quando está dentro d'água E é muito bacana Tem outros peixinhos também, a gente viu alguns apistograma Uma crniciclazinha que também habita, né, tinha um alquenipterídeo Que é outra família de bagre, né, que também estava aqui dentro Então, muito interessante, né Esses peixes normalmente são encontrados em rochas também Mas quando não tem rocha, eles fazem as próprias casinhas no barranco Olha que bacana, né, muito massa Olha que bacana, né, muito massa